A coligação de Adelmo Soares, intitulada Caxias de Todos Nós, quer acabar com o Natal Iluminado em Caxias. A ação de investigação judicial foi impetrada junto à Justiça Eleitoral com pedido de tutela antecipada para impedir a realização do Natal Iluminado 2020, alegando abuso de poder por parte da chapa que lidera as pesquisas em Caxias, composta por Fábio Gentil e Paulo Marinho Júnior. Eu acho ruim, porque lá fica tão bonito iluminado, não fica? Acho bom que não acabaria, não? A minha opinião é essa. Eu acho que não devia acabar. O Natal Iluminado já faz parte do calendário cultural do Maranhão. É realizado pela Prefeitura de Caxias desde 2017 e já é esperado por todo o Estado como um dos eventos que mais gera divisas, empregos a centenas de pessoas durante o período de dois meses, novembro e dezembro, em que a cidade de Caxias é enfeitada para receber milhares de turistas, que movimentam a economia local, seja a economia alternativa, o comércio tradicional, rede hoteleira, gastronomia, transporte, dentre outros setores. Nossa, é incrível, incrível. Eu acho que não deixa nada a desejar às mais belas cidades, inclusive do sul do país. Não é à toa que está sendo comparada e chamada de Gramado do Nordeste, né? Muito legal, muito bom para cá, para Caxias, que é bom demais. Veio só para conhecer o Natal Iluminado, para curtir... Para conhecer esse Natal Iluminado, que está bastante bonito aqui na cidade de Caxias, muito, muito bonita mesmo. A tentativa da coligação de Adelmo Soares e Thaís Coutinho de cancelar o Natal Iluminado 2020 surpreendeu os caxienses. Não, acho certo não, que é maravilhoso, é muito bonito para as crianças, os adultos, os idosos, para todo mundo. Eu acho que isso não é certo. A Prefeitura de Caxias está recorrendo da tentativa do candidato Adelmo Soares de proibir a realização do Natal Iluminado, que é realizado pela gestão municipal e contribui com a economia local, gerando oportunidades de trabalho e aquecimento da economia, beneficiando a classe empresarial, ao tempo em que enche os olhos de quem é de Caxias ou apenas visita a princesa do sertão. Esse Natal Iluminado está trazendo gente não só do Brasil, mas está trazendo gente de fora do Brasil, está trazendo gente. É uma coisa bonita, uma coisa bela.